Durdan Oso, I6 Estefi Gonzalez, Juiz de Reserva, Reserve Judges, Emma Tastes and Robert Mueller, Juiz de Linha, Line Judges, Annie Torkelson and Maylene Yeo, Juiz de Tempo, Time Judge, Chika Izushima, Delegada Oficial da Federação Internacional de Ginástica, Tecnico Delegado da Federação Internacional de Gimnástica, Isabel D'Acostio. Vamos agora dar início à final de fita. Vamos agora para a final de fita. Por favor, dêem as boas-vindas. E agora, por favor, deem as boas-vindas, Alina Arnasco. E agora, por favor, deem as boas-vindas. E agora, por favor, deem a fita. E agora, por favor, deem as boas-vindas. E agora, por favor, deem as boas-vindas. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 e ela é um medalhista de bronze em todos os jogos de Panamericanos que foram fechados este ano em Lima, Peru. Por favor, dê agora as boas-vindas com fita. E agora, com o Ribbon, por favor, venha de Espanha. Paulina Berezina. E agora, com o Ribbon, por favor, venha de Espanha. E agora, com o Ribbon, por favor, venha de Espanha. E agora, com o Ribbon, por favor, venha de Espanha. E agora, com o Ribbon, por favor. Amém. 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 Por favor, dê agora as boas guitas. And now, please welcome from Israel, Nicole Voronkov. Amém. 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 And now with the ribbon, please welcome from Italy, Milena Baldassari. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL no Campeonato de Europa dos Júniores por equipas que se realizou em 2016 juntamente com a sua colega Alexandra Giudrucolesi. Milena foi medalhista de bronze na campeonato europeu com a equipe Alexandra Giudrucolesi em 2016. É atualmente a primeira e única ginasta italiana que até ao momento venceu uma medalha de prata num campeonato do mundo em Sofia 2018. Ela é atualmente, até o momento, o primeiro e único ginasta italiana a ganhar uma medalha de bronze na campeonato mundial em Sofia 2018. Música Por favor, dê agora as boas-vindas. E agora, por favor, vencem os Estados Unidos da América Camila Fiolet. Música 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 e a tua força de vontade. Não deixes que nenhum obstáculo ou dificuldade te detenham. Porque quando te moves, o mundo move-se contigo. É assim que sonhos, ideias e projetos se tornam realidade e fluem como a água. Porque somos como a água. Sempre em movimento. Junte-te ao Movimento Vitalis. Junte-te ao Movimento Vitalis. Junte-te ao Movimento Vitalis. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti